Eu não conheço da fonte, mas eu gostaria de trazer-se de uma escala de zezas, por exemplo, e neste caso se calhar fosse muito bem, se fosse sim, precisa mais, mas que ela traz-se um objeto e criar uma composição. A questão da atuação, a questão da atuação, a questão da atuação, ou seja, a confetaria no mercado.